Como você gostaria de ser lembrado? O que você desejaria que fosse escrito na sua lápide? Essa foi uma pergunta feita ao John Wick em Baba Yaga, o quarto filme da franquia. A saga, que teve início em 2014, que conta uma história simples de um homem em busca de vingança pela morte do seu cachorro. Mas essa história se tornou um marco cultural no cinema de ação moderno. Não só reinventou o gênero, mas também influenciou toda uma nova onda de filmes de ação. Mas essa não é a primeira vez que Ken Reeves se envolve num projeto desse tipo, já que ele tem o hábito de reinventar o cinema de ação, já que ele já tinha feito isso em Matrix. Mas você já se perguntou o que faz da franquia John Wick ser tão icônica? Existe uma autenticidade e realismo nas cenas de ação. Não existe cortes rápidos aqui ou câmera tremida. Em vez disso, aqui as apostas são em movimentos mais fluidos, momentos de luta muito bem coreografados e impressionantes sequências de ação em plano sequência. E muita inspiração em filmes de artes marciais, como Operação Invasão, por exemplo, que inclusive eu já falei sobre ele aqui no canal. Mas além dos aspectos técnicos da ação, temos aqui também um protagonista quase que silencioso, John Wick, um anti-herói obstinado em busca de vingança. No primeiro filme, sua motivação é minimalista, já que ele quer vingar a morte do seu cachorro e a memória da sua esposa. Essa que era a única conexão que lhe restava com uma vida normal em algum sentido na sua existência. No universo de John Wick, todas as ações têm consequências. E o efeito dominó que se inicia no primeiro filme ecoa até o quarto episódio da saga. Nesse mundo existe uma ordem secreta de assassinos, uma sociedade secreta na mais alta elite social que coexiste com o mundo real que a gente vive. Nesse contexto, qualquer pessoa pode representar uma ameaça nesse mundo. Qualquer pessoa mesmo, inclusive um simples morador de rua, pode ser um assassino extremamente treinado. No entanto, o que torna a saga de John tão fascinante não é apenas a catarse proporcionada pela violência estilizada, mas a jornada de John contra todo o sistema. Sistema esse que é uma organização antiga que controla tudo por baixo dos panos há milênios. Ele enfrenta esse sistema sozinho. Mesmo ciente que é uma grande possibilidade dele morrer no processo, ele não se importa com isso, pois ele é um homem muito habilidoso na arte de matar e ele também não tem nada a perder. E essa ideia de confrontar um sistema, de desafiar aqueles que nos controlam, é uma ideia fascinante, que no caso aqui do John, é um caminho sem volta. E a cada filme a gente sempre se pergunta onde é que essa história vai terminar, como aquilo vai acabar. Já que por melhor que o John seja, ele é apenas um homem, um homem mortal. E a alta cúpula é como uma hidra, que você corta uma cabeça e outra nasce no lugar. E esse é um ciclo interminável de violência, que por melhor que o John seja, ele nunca vai conseguir matar a todos. A ironia dessa história é que as ações de John geram consequências. Outros assassinos altamente treinados, como o próprio John. E esses assassinos vão travar uma busca implacável pela vida de um único homem. Mas não um homem qualquer, a gente tá falando aqui do Baba Yaga. Vocês já deixaram o like no vídeo? Eu ainda não. Eu já deixei. E aí, vai deixar ou não? Tá bom, você me convenceu. Ah, muito bem. Agora chega disso e vamos tomar um uísque. Ao longo da saga, nós vemos a evolução da saga do John. Que passa a não ser apenas uma saga sobre vingança ou sobre matar todo mundo da alta cúpula. E a quest de vingança aqui, ela se torna muito mais do que uma simples história de vingança. Mas um símbolo. Um símbolo de um homem que desafiou um sistema impossível de ser desafiado. Ele enfrentou os gigantes. E não só os enfrentou, como os fez sangrar. E ele causou um prejuízo naquela elite que eles jamais imaginariam que alguém fosse capaz de causar. Nesse ponto de virada, tudo que o John faz torna-se muito maior do que ele próprio. Porque agora ele tem um propósito pra toda aquela matança. Afinal, uma boa morte só é conquistada por meio de uma boa vida. Frase de um personagem do John Wick 3. John luta contra esse sistema e esse tornou-se o seu propósito de vida. O sistema que nos faz acreditar que nós somos livres, quando na verdade não somos. E o maior exemplo disso é o personagem Kane, que é o assassino que vai atrás do John no quarto episódio da franquia. Ele apenas desejava viver em paz com a sua filha. Mas ele é obrigado pela alta cúpula a matar o seu grande amigo em troca da sua suposta liberdade. E tudo isso se torna um grande paradoxo. As ondas criadas por John no primeiro filme se transformam em um tsunami ao longo da franquia. Não apenas abalando a sua própria vida, mas também a vida de todas as pessoas que cruzam o seu caminho. Porém, o John é obstinado. Ele não foge do seu destino. E isso é quase como um instinto primitivo e bárbaro. E a maior prova da obstinação de John é a cena da escadaria em John Wick 4. Ela consiste em uma subida a uma simples escada. Mas essa vai ser uma subida quase que interminável, em que o John está a poucos passos do fim da sua jornada e a sua liberdade. Mas esse último desafio de subir uma simples escada se torna a maior batalha que ele já travou até então. E olhando em retrospecto, é toda essa jornada que faz com que esse filme se torne esse evento dentro do cinema de ação. E eu afirmo com toda certeza que esse filme é um dos melhores filmes de ação de todos os tempos. Ele está no patamar ali de Terminator 2 e Mad Max Estrada da Fúria. E John Wick se tornou um fenômeno cultural do cinema de ação que teve um impacto muito semelhante à Matrix. Só que a franquia John Wick acabou se tornando mais bem sucedida do que a franquia Matrix, que só teve mesmo um filme que eu considero bom. E isso gera uma preocupação quanto ao futuro dessa saga. Já que pra mim, uma boa história tem que ter começo, meio e fim. Senão corre o risco de acontecer o que aconteceu com a franquia Velozes e Furiosos. Mas o quarto filme traz novos elementos bem interessantes, deixados em aberto. Por exemplo, a gente tem o próprio personagem do Kane, cuja história é muito semelhante à história do John, e poderia render um bom spin-off aqui, centrado nele. Além disso, a gente também tem o Mr. Nobody, que é um personagem misterioso e muito interessante. Um assassino com um passado desconhecido, que ninguém sabe nada a respeito dele. Ele anda com um cachorro do lado. E esse personagem é claramente uma referência ao Homem Sem Nome, que é o clássico caçador de recompensa interpretado pelo mestre Clint Eastwood. E com o fim da saga do personagem do John Wick, todas essas possibilidades abrem aqui um leque pra explorar melhor esse mundo. Já que a saga do John Wick termina no quarto episódio, mas o mundo, o universo ainda existe e tem muita coisa boa que pode ser explorada aqui. E eu espero que os criadores tomem a decisão correta pro futuro dessa franquia. Pois se tem um universo que tem potencial pra dar muita coisa boa ainda, é o universo do John Wick. Muito obrigado se você assistiu esse vídeo até esse momento. Eu agradeço muito a sua audiência. E é isso, até a próxima aqui no canal Aquele Filmaço.